Pessoal, agora vamos conferir o modelinho da semana aqui da loja Cegonha Diretamente da loja Cegonha aqui de Avaré Mostrando pra vocês promoções imperdíveis Olha esse conjuntinho, gente Ele é flaneladinho, ó, por dentro Lindo, uma ótima opção de presente Pro seu filho pra escola, quem estuda de manhã principalmente Aquele friozinho é muito lindo Temos, ó, rosa, lilás Variedade de cores pra meninos e pra meninas Vou mostrar os de meninos Olha que lindo Esse azul mais escuro Com cinza E esse azul claro Com a calcinha azul É lindo E também ele protege bem do frio E R$ 23,99 A linha Tip Top também vem com a coleção de pijamas Para o bebê Da maternidade até 10 anos de idade Pessoal, olha que lindo Olha, modelo Aqui, antiderrapante E são várias, variedades de cores também Ó Cores, modelos E lembrando que ele tem desde a maternidade até os 10 anos Esses bores de plush Ó São lindos Cores maravilhosas Olha esse rosa Ele é bem pro frio mesmo Porque ele é super quentinho Temos o azul também E tudo por R$ 17,99 Então, mamãe, você não pode perder essa oportunidade E pra combinar também Temos as calças de plush também Aqui com punho Né? Essa é a bege A azulzinha Podendo formar um conjuntinho Né? Olha que belezinha, gente Sabe por quantas calcinhas de plush? R$ 11,99 Então a cegonha está em uma super promoção E você não pode perder Esse frio que tá chegando São os pijaminhos americanos de soft Gente Olha esse modelo Que lindo Ele está no valor de R$ 24,99 Até R$ 29,99 Porque ele varia de tamanho Então, por isso o preço Aqui tem o punho Pra criança A noite se descobrir Não passar frio Porque o punho não deixa A calça subir Temos também Esse azul Né? São em variedades de cores Desenhos, modelos Né? Aqui E também Temos com o pezinho Ó Pra criança Pra bebezinho Aqui Isso daqui é igual um sapatinho Que quer comprar Só a calça avulsa Gente, olha É toda de soft Olha que estampa linda Criança que vai na creche Vai na escolinha De manhã Aquele friozinho Tanto dá pra usar Como pijama Como dá pra usar também Embaixo da calça Porque é muito quentinho É bem forradinho É de soft E variedades também De modelo De cores E tudo de 1 a 3 anos Aonde tem? Aqui na cegonha Pra você mamãe Que tá aí Aguardando a chegada do bebê Tem uma opção Barata E boa Porque é muito útil Esses body Estão saindo Por R$ 7,99 Gente, olha que belezinha Aqui tem a aberturinha Pra passar bem A cabecinha do bebê Né? Temos a cor amarela Cor rosa Beijinho E também uma ótima opção De presente Pra fazer a combinação Temos a calcinha Olha aqui Amigiãozinho, né? Temos esse Temos rosinha também Azuzinho Pra menininha Também E também, ó Tem de pezinho Tem sim pezinho E de pezinho Sabe por quanto? R$ 5,99 Então, pessoal Vim conferir Aqui na cegonha Estamos em promoções Temos sapatinhos Temos variedades Mas você tem que vir até aqui Aguarda a sua presença Tá? Vim mostrar pra vocês Uma novidade Olha essa botinha, gente Vou aproximar da câmera Olha Aqui Ela tem facilidade pra abrir Ela contém velcro, né? Que é mais fácil E tá tudo com 40% De desconto Pra menininha Temos botinha Sapatilha Olha essa daqui Além de ser Ela é print, né? Ela é Ela tem lacinho E é toda brilhante Aqui temos pro menininho também Olha esse tênis Que chique Ó Tem antiderrapante E também Esse preto Ah, e é um sonho E tá tudo com 40% De desconto É Que número que é? 14 ao 17 E a numeração Vai do 14 ao 17 Você não pode perder Essas ofertas Gente Vim pra Cegonha E semana que vem Eu venho com mais novidades Então Aguarde Eu venho com mais novidades